Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados. Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. No Evangelho de hoje, os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a rezar. Jesus vai ensinar a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Em Lucas, essa oração é um pouco abreviada. Porque a oração que nós sempre rezamos, ela vem do Evangelho de São Mateus. Mas Jesus Cristo, quando ensina essa oração aos seus discípulos, muito mais do que ensinar uma oração, Ele está dando aos seus discípulos aquilo que são os motivos para a nossa oração com Deus. Os motivos do nosso diálogo com Deus. Porque na oração do Pai Nosso, ali está uma fórmula. Uma fórmula daquilo que é essencial para a nossa vida. Por isso, que esse diálogo com Deus, ele precisa ser através dessa regra oracional. Em São Lucas, Jesus vai dizer Pai santificado seja o teu nome. Ou seja, nós reconhecemos Deus como Pai. Aquele que é Criador de todas as coisas, nós reconhecemos como Pai. E isso já nos dá uma abertura para aquilo que é. Uma obra de fraternidade universal. Porque se Deus é o nosso Pai, todo ser humano é nosso irmão. Aqui nós vemos a primeira abertura para uma maturidade relacional. Uma maturidade relacional com Deus, mas também com o nosso próximo. Depois, nós dizemos santificado seja o teu nome. Ou seja, nós não só reconhecemos Deus como Pai, mas também dizemos que o nome dele é santo. Dizer que o nome de Deus é santo significa que esse nome, que é a origem de todas as coisas, o ser por excelência, ele é santo porque é aquele que criou todas as coisas. Dizer que Deus é santo é reconhecer a sua onipotência, é reconhecer a sua divindade, é reconhecer aquilo que é a sua superioridade sobre cada um de nós. É reconhecer também que nós, como filhos, devemos participar da santidade daquele que é nosso Pai. Depois, Jesus nos ensina a pedir a primeira coisa, que é a coisa mais importante na nossa vida. E ele nos ensina a dizer, venha o teu reino. Ou seja, o reino de Deus é o mais importante para a nossa vida. Porque quando nós pedimos o reino de Deus, nós estamos pedindo a graça de experimentá-lo, ele já nesta terra. Mas também a graça de perseverar neste reino para o reino dos céus. Para que possamos alcançar a plenitude deste reino na eternidade. Depois, pedimos algo que é para este mundo. E Jesus nos ensina a pedir. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Veja, dá-nos a cada dia. Isso significa que nós precisamos aprender a viver daquilo que é necessário. daquilo que é o pão, a necessidade, a subsistência de cada dia. Aquilo que é essencial para a nossa subsistência no dia de hoje. É claro que nós podemos sim ter uma visão de futuro. Mas nós precisamos entender que quando Jesus Cristo nos ensina a pedir o pão diário de cada dia, é para que a gente não fique buscando acumular coisas. Isso significa porque nós não sabemos se estaremos vivos no dia de amanhã. E por isso que nós precisamos aprender a ser desapegados das coisas materiais. Para que nós possamos também agir com generosidade. Para com a vida dos nossos irmãos. Daqueles que também necessitam do pão diário. E por isso que nós precisamos pedir o pão de cada dia. Confiar na providência de Deus. E quando nós confiamos na providência de Deus, nós somos muito mais generosos para com o nosso próximo. Depois, Jesus nos ensina a dizer. Ele faz com que a gente diga uma pequena fórmula sobre aquilo que é a obra de salvação. Ou podemos dizer, a porta de salvação. Porque Ele nos ensina a dizer. Veja que o perdão dos nossos pecados é uma consequência daquilo que é o perdão para aqueles que nos ofendem. Aqueles que pecam contra nós. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando nesse caminho de perdoar. Nesse caminho de verdadeiramente experimentar o perdão de Deus na nossa vida. Mais nós teremos a capacidade de experimentar esse reino dos céus já nesta terra. Porque nós somos chamados justamente a isso. A essa experiência do perdão. O perdão de Deus e o perdão para com o nosso próximo. Impedir perdão quando nós ofendemos. Mas também dar o perdão àqueles que nos ofendem. E isso é obra de salvação para cada um de nós. E para aqueles que, por algum motivo, cometeram alguma injustiça contra nós. Por isso que precisamos cada vez mais entender que o perdão é a porta do céu. A porta da salvação. E no final da oração, Jesus nos ensina a dizer. E não nos deixes cair em tentação. Ou seja, nós não pedimos para não ter tentação. Mas pedimos unicamente para não cair nas tentações. Isso significa que não cair nas tentações significa que a tentação, muitas vezes, Deus permite. Para que nós possamos perceber a nossa fraqueza. Porque o demônio, ele não serve a Deus. Mas Deus se serve até dele. Para fazer o ser humano crescer, amadurecer. E cada vez mais ser edificado pelas virtudes do próprio Cristo. Mas nós só saberemos qual virtude praticar e buscar se nós aprendermos a perceber quais são as nossas fraquezas. Quais são as nossas limitações. Por isso que a tentação, ela, muitas vezes, é necessária na nossa vida. Porque é o próprio inimigo de Deus que, vendo as nossas fraquezas, ele incita essas nossas fraquezas para nos fazer cair, para nos fazer desistir. Mas Deus, quando permite a tentação, ele permite para que nós possamos perceber aonde em nós precisa ser trabalhado. E assim nós vamos crescendo e amadurecendo na nossa vida de entrega a Cristo. Na nossa vida de amor e de correspondência. Aquele que realmente veio ao nosso encontro para nos salvar. Por isso que a oração que Jesus Cristo nos ensina não é só uma breve oração. É uma fórmula daquilo que deve ser os assuntos da nossa oração, do nosso diálogo com o Pai do Céu. Para que, dessa forma, possamos continuar o nosso caminho e crescer cada vez mais nessa amizade com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom sim, calma. Em nome da Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto